Olá, eu recebi um desafio ontem da minha amiga Karine, diretamente de Manaus, para que eu desafio lançar a palavra. Eu vou começar falando aqui uma palavrinha que está em Lucas, no capítulo 5, versículo 3 ao 6. Entrando ele em um dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a terra. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. O Pedro, ele era um discípulo de Jesus e ele era pescador a vida toda e vendia de pesca. Mas mesmo assim ele acreditou na palavra de Jesus e fez aquilo que foi pedido e conseguiu pescar os peixes que eles tanto esperavam. Muitas vezes assim na nossa vida a gente coloca tanta barreira para fazer as coisas. Eu mesmo quando recebi essa proposta, eu fiquei pensando ah, não, mais isso, mas por que? Ai, Caride, por que você foi me escolher? Mas, no fim das contas a gente pensa, não, mas sobre a palavra de Deus eu vou lançar a rede, eu vou lançar a palavra e é isso. Vamos lançar a rede em tempo e fora de tempo, que os peixes, os frutos, eles vêm pela ordem de Deus.